Música Timaruã Sente Orgulho, Rôcomoração, Lourão Restauração e Independência, Badala, Rôno, Resenrua. Comunidade de Balo, Celebra Lourão Restauração, Nê, Rôcomtente, Mabibalo Terrestre, Tamba Cidadocente, Benefício Russe, Ukundrasikane. Também a Comunidade Russe do Governo matam para o povo e lhe ocorreram os benefícios dos russos, Ukundrasikane. Atene a declaração com preocupação do povo nê, que o irmão acompanha o povo nê. A realidade é que a gente está acontecendo, mas a gente tem que ser realistas. A gente tem que ser realistas, a gente tem que ser executada, então a gente tem que ser executada. Obrigado por assistir. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Agradeço a todos os heróis da BMA para que a gente tenha lutado e a gente tenha um futuro. A gente tem um futuro que a gente tenha um futuro. Núdara, durante a observação, a gente tem desenvolvimento de Ráin, o governo está fazendo uma coisa que a gente tem que fazer, mas que a gente tem que fazer, 90% de gente tem que fazer, o governo está fazendo uma coisa que a gente tem que fazer. Então, nós estamos com certeza, porque o governo está no desenvolvimento, porque o governo está no desenvolvimento, e o governo está no desenvolvimento. Nós estamos com a nossa saúde, nós estamos com dificuldades no ar, nós estamos com a enfrentar os muros, nós estamos com a expressão de sentimentos, nós estamos com certeza, porque o governo está noeletra é muito contento, estamos com vontade de Area Cira. O governo acumula o jovem de Saixas no 별로, e o futuro o養 changer, nós estamos com certeza. Sinto orgulho интересicas, com o twenty- weiteren São Timorleste de Nahear, onde ele celebrou a independência do Rio Sb. A CIDADE NO BRASIL